A presidenta Dilma Rousseff inaugurou no Mato Grosso o Complexo Intermodal de Rondonópolis e o Projeto Expansão Malha Norte, que inclui a Ferrovia Ferro Norte no trecho Araguaia-Rondonópolis. A ferrovia possui extensão total de 260 quilômetros e foi construída para facilitar o transporte de produtos da região centro-oeste. O sistema também vai transportar como carga de retorno combustível, fertilizantes e outros insumos do agronegócio. A obra vai reduzir custos, aumentar a competitividade, encurtar distâncias e garantir o desenvolvimento da região. Mais informações em www.transporte.gov.br.